Olá, queridos telespectadores! Hoje vamos falar de um tema bem delicado, violência sexual contra crianças com deficiência. Para isso, estamos aqui cara a cara com Irassema Jundira, professora de psicologia da Universidade Federal do Pará e psicóloga do Ministério Público. Olá, Jundira! Me sinto muito honrada em estar aqui no seu programa para falar sobre um tema de extremo interesse, que é a violência sexual contra crianças, particularmente crianças e adolescentes com deficiência. Jundira, primeiramente, seria interessante você contextualizar para o público este tema. A criança é levada a práticas sexuais através de relações que podem conter carícias, sedução, manipulação de genitália, boeirismo, abusos verbais. Essa prática, ela ultrapassa, como a gente diz, as etapas do desenvolvimento da criança. Querida, quais os agravantes da violência sexual no caso de ser uma criança com deficiência? A deficiência, ela é considerada como um dos fatores de risco para uma pessoa ser submetida à violência sexual. E esse estado de desamparo que o humano vive, porque o humano vive num estado de desamparo desde que nasce, mas para a criança que tem uma deficiência, esse estado de desamparo, ele é muito maior. Ela vive com uma situação de muito mais amplitude, entende? Porque ela precisa, ela sabe que ela precisa muito mais daquele adulto. Jandira, o que você poderia nos dizer sobre o fato comum das pessoas não acreditarem no que as vítimas contam? É a questão da invisibilidade social da criança. Eu entendo a criança como um ser invisível. Então, é muito melhor para o grupo social, entre aspas, não enxergar a criança, não ouvir o que a criança está dizendo, não dar importância àquilo que a criança está dizendo. Uma história que eu considero emblemática da violência contra a criança com deficiência foi uma história de uma criança com mais ou menos seis anos de idade que tinha paralisia, tem ainda, que ela está bem, graças a Deus, tinha paralisia cerebral. Até que um dia, Jô, a babá, uma menina adolescente, ao dar banho na criança, achou a genitália da criança num estado que ela identificou que não era o habitual da menina. chamou essa tia, para quem a menina havia já feito a reclamação, e a tia considerou que aquilo não estava normal. Levaram, então, a criança ao médico, e o médico solicitou um exame ao IML, encaminhou à delegacia, então, e foi constatado que a criança havia sofrido violência sexual. Querida, e para as vítimas, o que isso pode trazer de consequências? Existem o que a gente chama de danos primários, que advêm diretamente do abuso. Pode dizer, primeiro, a ansiedade, que vem traduzidas em pesadelos, angústias, medo, medo da proximidade com o agressor, o comportamento de isolamento, o comportamento que a gente costuma chamar de hipersexualização, que a criança passa a se masturbar frequentemente em público, um comportamento agressivo, as queixas somáticas, a criança passa a sentir muitas dores de cabeça, dores no corpo. E os danos secundários, que advêm das demais consequências que estão ligadas a trâmites policiais, trâmites judiciários, conflitos entre as instâncias, longos percursos judiciais, longos percursos entre psicólogos, psicólogos da saúde, psicólogos do judiciário, psicólogos da polícia, enfim, longas entrevistas, não é? Querida, como o tempo do nosso programa está terminando, gostaria que você deixasse aquele recado para meus queridíssimos telespectadores. Jo, querida, eu gostaria de falar muito sobre a prevenção. Quais são os fatores que a gente tem que controlar, né, para que diminua o risco de uma criança vir a ser maltratada, do ponto de vista sexual ou físico também. Existem os fatores pessoais relativos à pessoa que maltrata, né, e os fatores pessoais relativos à criança que é maltratada, por exemplo, a criança que tem uma deficiência, ela é uma criança, como eu disse ainda há pouco, é uma criança que tem um risco maior de vir a ser vítima de uma violência sexual, né, uma pessoa que consome álcool, essa é uma pessoa que tem um risco maior de vir a ser um abusador de crianças. Dentro dos fatores comunitários, por exemplo, a questão da tolerância à violência, né, eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente tratar, porque é preciso a gente lembrar da invisibilidade social da criança, e que nos leva a pensar na questão da denúncia, né, da importância de denunciar os casos de abuso e violência contra a criança, né, terminando de uma vez por todas com essa tolerância à violência e com essa invisibilidade social da criança. Minha querida, muito obrigada pela sua presença. É um prazer, como já lhe disse anteriormente, foi todo meu, eu que tenho a agradecer. Ok, e para vocês, tchau, tchau! Até o próximo programa! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus